Olá, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um Armazém UxTV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. E o assunto do Armazém Ensaio de hoje é um bate-papo muito bacana com os músicos Vini Lima e Nenê Fragata, lá de Bento Gonçalves. Mas antes disso, você já sabe, está na hora de abrir a agenda do Armazém. Hoje rola a segunda sessão do espetáculo Se Meu Ponto G Falasse, na Casa da Cultura, às 9 da noite, em Caxias do Sul. Os ingressos custam R$ 40,00 na hora e R$ 30,00 antecipados. Hoje, às 8 da noite, ocorre a abertura da exposição Ateliê Revisitado, da artista plástica Márcia Casal, na Galeria de Arte da Casa da Cultura, em Caxias do Sul. A visitação segue até o dia 28 de fevereiro, das 9 da manhã às 7 da noite, de segunda à sexta-feira. A entrada é franca. A partir das 11 da noite, Bruno e Renan comandam a noite de hoje, no Boteco 13, em Caxias do Sul. Elas pagam R$ 5,00 e eles pagam R$ 10,00. Detalhes pelo telefone 54-321-4513. Amanhã, às 3 da tarde, o Centro de Cultura Ordovaz exibe o filme Te Amarei para Sempre. A entrada é franca. Informações pelo e-mail saladecinema.com.br Neste sábado, rola a Festa Havaiana de Farroupilha, na piscina do Clube Vasco da Gama, em Nova Milano, a partir das 11h30 da noite. O ingresso feminino custa R$ 20,00 e o masculino R$ 30,00. No Armazém, ensaio de hoje, a gente recebe a presença do músico Vini Lima, acompanhado aí do Nenê Fragata. Tudo bom com vocês, meninos? Tudo, Isa, como é que tá? Tudo certo. Beleza. O Vini, que é lá de Bento, né, Vini? Isso. Conta pra gente, então, como é que tu estreou na música e decidiu ser músico, ganhar a vida tocando. Olha, tudo começou, eu acho, quando eu era mais novo, né? Então, aquele sonho de todo menino começar a tocar, a gente começou em casa. Então, eu comprei meu primeiro violão, a gente foi, eu fui trabalhando, tocando um pouquinho e cantando no chuveiro também, né? Normal, né? Qual é o músico que não começa a tocar no chuveiro, né? Tocando no chuveiro. E assim foi. Aí, depois, eu fui descobrindo a música e também, e com o trabalho também, que é muito difícil hoje o músico viver da música, realmente, né? Eu tive que trabalhar, a gente foi desfocando, fui desfocando durante um tempo, mas depois voltei e hoje tô aqui, né? Agora, com força total. Bacana. E 2012, como foi? Pra ti, alcançou os objetivos? Olha, 2012 foi muito bom, né? Eu tive o prazer de estar gravando com o Nenê, com o Nenê Fregata, né? E a gente tá com um projeto agora, com um novo projeto, né? E a gente tá em estúdio, né? No momento, tá começando a gravar outras músicas e novas músicas também, né? Pra amadurecer o repertório, né? Músicas próprias, né? E a gente tá muito feliz agora, 2013, que a gente tá planejando, né? É formar uma nova estrutura pra que a gente consiga tocar, né? Fazer shows e, enfim, né? Sair pra estrada. Tuas influências na música, Vini? Olha, eu gosto de tudo um pouco. Eu acho que o músico em si, ele tem que ouvir um pouco de tudo, né? Então, eu ouço o Tim Maia, eu ouço o Jair de Mota, eu ouço a Ana Carolina, o Seu Jorge, ouço o Rapa, ouço de tudo um pouco, sabe? Eu acho que a influência, o músico sempre nasce com alguma influência, né? Ele se apega com o que ele se identifica. Mas, também, a gente tem que ouvir de tudo um pouco pra começar a ter a nossa identidade, né? Então, todo músico sempre tem a identidade de alguém, né? Que ouve, praticamente. E é mais ou menos por aí. Bacana. O Nenê também tinha comentado aí que vocês estão em estúdio, tu tem algumas músicas próprias, né, Vini? Que tu lançou ano passado e tá fazendo novas versões, digamos assim. Sim, a gente tá fazendo uma releitura. Como, quando eu comecei a gravar, eu gravei logo no começo, antes de... Vou te contar como começou, né? A gente começou na Rainha FM tocar, né? Começou a tocar a música e o pessoal começou a pedir, sabe? Muito estranho. Que eu gravei só por gravar, né? Eu tinha o sonho, óbvio, né? Mas eu não tinha noção ainda, né, de como trabalhar com música. Eu gravava pra, né, quem sabe conseguir, né, uma chance ou uma grande produtora. Eu acho que é o sonho de todo mundo, todo músico tem, né? Claro. Então, eu comecei nessa linha. E começou a tocar a música, só que eram músicas acústicas, né? E a gente sentia essa necessidade. Até as pessoas que ouviam e até as pessoas das rádios que começaram a tocar as músicas, eles perguntavam sobre a banda, né? Claro. Como eu não tinha ainda a verba, né, que hoje é muito difícil isso também, pra gravar, eu soltei as acústicas e o pessoal começou a pedir e começou a pedir. Quando eu vi, já tava começando a tocar todo dia na rádio a música. Eu lembro, gente. Sabe, lembra? Coisa boa, né? E pra mim, assim, foi um sonho, sabe, que tava se realizando. Agora não. Agora já, né, a gente tá montando essa estrutura com banda, né? Então, as pessoas vão acessar o YouTube e procurar por Vini Lima. Vamos dar uns contatos, então, pro pessoal? Vamos, quem quiser falar comigo, né, contratar o Vini Lima, é 54-84-21-0304, né? E o meu e-mail é viniciuslima.vendas.gmail.com. Bacana. E o Nenê, que tá aí quietinho no canto dele, como é que tá sendo essa experiência de gravar, Nenê? Bom, eu trabalho com isso há muito tempo já, então, o trabalho do Vini, como ele falou, aquela produção que a gente fez no começo, foi uma pré-produção e acabou acontecendo na rádio. Então, foi uma coisa que a gente gravou, assim, meio que nas pressas, assim, vamos fazer alguma coisa. Então, dali começou, pô, a gente viu que pode dar certo isso. Então, a gente começou com essa história de gravar com bandas, fazer uma produção maior. E mesmo assim, agora ele tá no, acho que ele chegou num auge, assim, amadureceu o trabalho dele. Então, acho que ficou bem legal por isso. Então, ele tá bem consciente também que a coisa tem que batalhar muito pra chegar lá. Não é simplesmente gravar alguma coisa e, ah, aconteceu. Não, não é assim, é muita batalha. Mas acho que tem tudo pra rolar. Tem uma longa estrada aí, né, pela frente. Com certeza. Vini, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Armazém. É o meu primeiro programa de TV, né, eu quero agradecer a você, a toda a tua produção, que me tratou com o maior carinho, né, fico muito feliz de estar aqui. Espero que a gente se encontre mais vezes, né. Com certeza a gente se vê numa próxima, né. O programa de hoje vai ficando por aqui, a gente volta amanhã, com certeza. Antes disso, tem, claro, música do Vini e do Nenê. Até amanhã. Tchau. Tchau. Quando acreditei, logo tudo aconteceu. Quando acordei, o meu sonho se perdeu. Tudo que sonhei, errei. Quando vi, foi diferente. Quando aceitei, errei. Minha vida te mostrei. Quero que prometa, nunca mais me esquecer. Quero que esqueça, tudo que te faz sofrer. Quero que prometa, nunca mais me esquecer. Quero que esqueça, tudo que te faz. Eu não nasci pra sofrer e só pensei em te amar. Será que vai chover? Será que vai nevar? Eu não nasci pra sofrer e só pensei em te amar. Será que vai chover? Será que vai nevar? Será que vai chover? 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 Se inscreva no canal.